Essa cara de durão, essa pose de machão Na verdade meu amor, eu estou sofrendo Não dá mais pra fingir que não te quero Só te ver com ele eu me desespero Não consigo suportar, essa tua que invade meu coração Quer saber? Vou te falar, nunca te esqueci Já tomei todas, já chorei, já amanheci Sentado na mesa de um bar, morrendo de ciúma e solidão Eu peço a rei, vem me declarar Dá uma chance pro meu coração Eu peço a rei, deixa eu te amar Eu me rendo a essa paixão Eu peço a rei, vem me declarar Dá uma chance pro meu coração Eu peço a rei, deixa eu te amar Eu me rendo a essa paixão Ei paixão, essa é pra tocar nos coraçãozinho apaixonado Essa aqui é a busca de trabalho, minha galera linda É pra dançar coladinho Vem na pegada, burrafinho Essa cara de durão, essa pose de machão Na verdade, meu amor, eu estou sofrendo Não dá mais pra fingir que não te quero Só te ver com ele eu me desespero Não consigo suportar, essa tua que invade meu coração Quer saber, vou te falar, nunca te esqueci Já tomei toda, já chorei, já amanheci Sentado na mesa de um bar, morrendo de ciúma e solidão Eu peço a rei, vem me declarar Dá uma chance pro meu coração Eu peço a rei, deixa eu te amar Eu me rendo a essa paixão Eu peço a rei, vem me declarar Dá uma chance pro meu coração Eu peço a rei, deixa eu te amar Eu me rendo a essa paixão Eu peço a rei, vem me declarar Dá uma chance pro meu coração Eu peço a rei, deixa eu te amar Eu me rendo a essa paixão Eu peço a rei, deixa eu te amar